E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos à melhor hora do dia, a hora do Rocket League. Sejam muito bem-vindos pessoal, foi aí, cuzão, já foi só um cara ali pro movimento, o outro tá aqui parado, beleza, ele acordou. Estamos aí recarregando um pouquinho de turbo, o latency tá lá na cucuia, tá em 300 o latency, tá gostoso, né? Qual que é a parada? Não acho o server brasileiro, não sei, os caras colocaram o server, se mataram pra colocar o server e não funciona o server brasileiro, meu, eu não entendo. Brasileiro não, né? Sul-americano a gente na verdade não sabe exatamente em que região que o servidor está, mas eu sei que eu não consigo jogar o servidor BR aqui, né? Tudo bem, tudo bem, vamos lá, acho que a gente consegue dar um showzinho aqui mesmo assim, sabe por quê? Aqui não tem choro não, leque, aqui tem a goleada, parceiro. Ih, tá cuzão, e tem lag também, né? Tem lag pra caramba, isso aí, né? Mas é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos galera, queria agradecer vocês pelo apoio nos vídeos de Rocket League, agora com o DLC aí mais coisas, as partidas estão saindo... Uh, meu cu. Caralho, rebatei uma bola pro teto, velho, que rebatei... Ah, consegui. Fiz o gol, hein? Ah, não fiz não. Filha da puta, o cara tirou, velho. Ah, consegui ainda pegar o turbo e rebater a bola pra cá. Ah, não, amigo, eu ia jogar na direção certo e jogou pro nosso gol, caralho. Ih, caralho, caralho. Pera aí, vamos esperar a bola aqui, ficou... Ah, tinha ficado difícil, mas os brothers já estão... Agora eles estão tirando. Ah, cacete, eu bati muito mal na bola, muito mal mesmo. Tinha que ter batido mais na direção... Uh, meu Deus, de novo? Tá difícil a bola, a bola não sai do ar, velho. Pior que só eu, pelo jeito de você fazer a aerial aqui. Na verdade, pior não, isso é bom, né? Quando só a gente sabe voar, é sinal de que a gente tem vantagem nas bolas aéreas. Tá bem apertada aqui a partida, eu vou tentar pegar daqui, ó. Hum, consegui emendar, hein? Opa, errei. Ai, caceta! Caceta! Mano, já cheguei na ponta do gol ali duas vezes, velho, muito bem. Uh, consegui ainda pegar esse rebote mesmo com o lag. A bola rebateu, vai sobrar num ângulo bacana aqui, velho. Opa! Ah, foi gol! Ele não contou pra mim, garoto. Vivo o lag. Olha só que cagado, hein, velho. A bola ali ficou mega rebatida, mega difícil, mas eu tava ali por trás. Eu peguei todos os rebotes, bati três vezes na bola antes dela entrar. E aí foi gol contra o brother, empurrou pra dentro. É isso aí, mano. Vamos estimular o erro, se for o caso. Puta, eu não posso ir pro gol por causa da minha látence. Mas eu nasci atrás, eu vou ter que ir. Beleza, a bola rebateu, tá cruzando o campo na altura ali. A gente tem que tomar cuidado pra sair no contra-ataque. Bola... Eita! Ficou perigosíssima essa bola aqui, perigosíssima porque os caras vão bater. Erraram. Calma, posicionei. Ô, amigo, eu ia tirar, cacete, mas toda hora um brother chega e tira de mim, mano. Opa, deu pra... Ah, não deu, cacete, pensei que ia dar pra avançar dali. Caralho, tá muito difícil, mano. Tá muito difícil essa partida. Pelo amor de Deus. Ô! Eu dei um toquinho ali no final, mano, que salvou o dia. Você não tá ligado, parceiro. Ai, caralho, eu pensei que eu ia conseguir pegar essa, sério. Se eu pegasse, ia ser o senhor gol. Não leve esse gol, pelo amor de Deus, time. Boa, tiraram. Consegui emendar? Não. Ah, sai daqui, amigo. Talvez demoriche ou na cara aí, vai, pra ficar ligeiro. Só pra ficar ligeiro só. Não, mas ele já saiu na direção da bola, já. A bola está sendo muito difícil. Ai, eu joguei pra trás, não podia ter feito isso. Ô, amigo, caraca, tá osso, hein. Meu time tá me batendo mais do que os adversários. Vai, partiu. Bola sobrou. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Ô, cruzeu! Acertei na trave de novo, velho. Mas eu mandei o voo direitinho ali, hein, jovens. Puta, mas agora eu tenho que pegar isso aqui, tem que impedir os caras do contra-ataque. Ai, não! Nossa, foi pra fora do gol por muita sorte. Senhores, a partida está extremamente emocionante. Vamos tentar mais um contra-ataque aqui, mas tá pauleira. Tá pauleira pra cacete. É agora, calma. Ai, bosta. Tinha que ter que pegar um pouquinho mais no canto. Vamos ver se não rebote a bola na trave de novo. O meu próprio time tirou a bola dali. Tentou... Ai, eu joguei pro gol. Minha nossa senhora. Eu joguei pra direção do nosso gol. Pelo amor dos meus filhinhos! Cê é louco, cruzão. Passamos aperto aqui agora, hein. Passamos aperto. A bola está cruzada, está aparecendo aqui no meio da área. Nossa, a chance de fazer mais um gol! Pra enterrar essa vitória. 2x0. Ficou... Ficou um pouquinho mais tranquilo agora a situação, né, jovens? Olha. Nossa senhora! Get lucky! Foi do get lucky, eu acho, o gol, né? É isso mesmo. Foi do get lucky. Tem a sorte, né? Puta que pariu. Bom, vamos de novo aqui pra cima com muito cuidado. Eu estou com um lag, então eu posso bater um pouquinho... Eu posso bater no mesmo horário, que consequentemente é como se eu tivesse batido um pouquinho depois. Pegamos o boost de 100%. A bola está aqui cada... Desagradavelmente que cada gente conseguiu pegar o rebote, mas eles defenderam. Ela vai quicar lá na lateral e vai voltar para o nosso campo. Então eu já vou me preparar aqui para pegar o contra-ataque. A bola saiu novamente, eu abençadinho! Aí ficou fácil. Eu só voei. Eu voei na direção do gol. O time dos caras ajeitou a bola pra mim, jovens. Eles pararam, quicaram, levantaram, ajeitaram e esperaram empurrar. Aí fica fácil, senhores. Aí fica fácil. 3x0 na primeira partida desse 3x3. Muito tranquilo. Sem dor de cabeça mesmo, assim... At all, né? Não teve dor de cabeça mesmo. Eu pensei... Eu jurava que essa bola estava vindo na minha direção. Ela não estava. Talvez seja a chance do gol dos caras. Não, eles erraram. Eu vou te falar que além da gente jogar bem, meu time jogou razoavelmente bem, a gente deu sorte para cacete. O time dos caras é horrível, né? Eita, agora ficou... Minha nossa senhora. Que foi foda aqui. Foi bem foda aqui. Foi bem osso. De novo bem osso. Eita, cuzão. Agora, vamos sair aqui, ó. Não contratar. Ah, na batida. Errei, cara. Errei forte. Errei rude. Ah! Conseguimos. Conseguimos. Devolver uma bola para a lateral. Está realmente bem complicado. Não vou conseguir montar o contra-ataque. É agora. Talvez eu ainda deve fazer o último gol. Não vai dar, não. Vai dar, não. Vamos só tirar a bola aqui da nossa área para não atrasar o jogo mais. Olê! Leveu um bote ali para fazer um futebol americano, cuzão. Ganhamos. Foi tranquilo. Deixa que cacau. Vai. Acabou. Os caras iam fazer um de honra. Mas não deu. É o seguinte. Segura aí. Daqui a pouco a gente vem para mais uma partida. Espero que tenha um látence de 300. Então, não sai daí. Opa! Já começamos, pessoal. Já entramos aqui numa partidinha. E o látence dessa vez está em só 288. Está tranquilo. Dá para jogar tranquilo com 288 de látence. Cara, e na moral, eu limitei agora os servidores. Não tem Europa. E não tem... Não tem oceania, né? Estou jogando somente Estados Unidos e América do Sul. E está esse látence com minha vivo fibra de 200 mega. A gente já começou a levar. Sabe por quê? Eu mereci levar esse gol. Porque eu estou aqui reclamando, chorando as pitãs, colocando culpa em látence, né? Mas é porque dá uma desanimada, jovens. Eu vou falar que esse lag aí dá uma broxadinha de jogar. Mas tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? A real é que eu sou a vítima do sistema. E como muito... Olha só, o látence me ajudando agora. Eu quase fiz o gol, ó. Vamos devolver a bola para lá, velho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero devolver a bola para lá. Uh! Puta que pariu. Eu preciso dar um jeito de recarregar o meu turbo. Nossa, a gente vai levar mais um. Que desastre! Já começou. Desastrosa a partida. Desastrosa. 2x0. 200... Não, 308 de ping. 300 e fucking 8 de ping. Tá complicado, né, jovens? Olha aí. Eita, a bola. A bola, como ela fica para mim? Parece um rabanete, cuzão. Nem sei porque eu chamei de rabanete, mas parece. Me lembrou. Não sei por quê. Ai, caralho. Estou tentando tirar, mas, mano... O meu time não dá nem para culpar o meu time de não confiar em mim. Porque eu não faço ideia do quanto que eu devo estar flicando para eles, né? Bola cruzada no meio da área. Perigosíssimo. Aí o cara fez um gol contra. Meu amigo, fez um gol contra. Temos uma partida desastrosa. Temos uma... O Ara save. Alguém ainda zoou ele. Bem-vindos a uma partida desastrosa aqui. O amiguinho com ping de 300, né? O pior... Eu estou jogando mal para cacete, além do ping. Um desastre, né? Saí de uma partida muito boa. Vi para uma partida desastrosa. Vamos até o final para não tomar time out aqui, né? Por causa de desistência. Mas assim, eu particularmente já estou pensando em rage guitar desse vídeo. Eu estou um pouquinho bravo. Não estou feliz. Sabe quando você não está feliz? Eu não estou feliz, senhores. Essa é a grande verdade, jovens. Olha aí. Olha aí a bola rebatendo ali. Dificilmente indo para algum lado que eu consiga prever. Rolou um kick ali. Uma segunda chance. Não rolou. Está no ar. Está difícil para cacete. Eu não consigo enxergar a bola. Beleza. Foi. Os comandos. Os meus comandos até que respondem rápido. Galera voando loucamente, né? Velho. Eu não tenho... Eita, cuzão. Para mim ele tinha errado. Isso que é ruim. Para mim o cara tinha errado. Entendeu? Aí quando você vê ele, na real, ele acertou e bonito, né? Olha aí. Me fudi. Fiz direitinho. Tirei a bola do cara, mas não vi que ele estava... Ah! Foda. Calma. Não vamos reclamar, Patofs. Vamos jogar. Sem chorar. Sem chorar, tio Sam. Vou tentar aqui. Ai, cacete. Eu errei. E agora não foi nem culpa do lag. Agora fui eu mesmo. Fui vesgo para cacete. A bola está sobrando lá na área. Perigosíssimo. Contra-ataque é dos brothers. O meu time conseguiu tirar. A gente vai tentar levar essa... Opa! Consegui tibrar, hein? Ah, mas o segundo não deu. O segundo não deu. Mas tudo bem, porque estamos razoavelmente bem ainda. Jogamos a bola ali na parede. Ela vai quicar. Vai sobrar ali no meio. Tiraram ali do caceta. Ai, errei. Errei feio. Errei rude. Mas a gente conseguiu rebater ainda. A bola está ali passando por algumas dificuldades terrenas ali. Eita, cuzão. Beleza. Eles rebateram para trás. Espanaram errado. Está na hora da gente jogar essa bola lá para o ataque. Eu vou tentar me posicionar um pouquinho aqui pela lateral. Ai, cacete. Como é ruim. Calma. Não vamos reclamar. Calmou. Ih, cuzão. Agora ficou difícil aqui a situação, hein, jovens? Tira essa bola daí. Beleza. Conseguimos jogar lá pela parede. Vamos tentar encarar. Ai, eu errei o toquinho. Um toquinho do qual eu não podia ter errado. Ai, vamos lá, aí, self-space. Manda o seu saque aí na bola. Ela saiu rebatida. Está indo na direção do gol. Está muito perigosa. Tomamos mais um. Não teve o que fazer. Eu estou desesperado. Eu estou quase chorando. É verdade. Assim, por dentro, na verdade, eu já estou chorando. É que eu não vou demonstrar, né? Eu não vou mostrar que eu estou irritadozinho. Eu vou me controlar, jovens. Essa é a real. E, ó. O latency me ajuda a bater a bola na direção do campo dos caras, né? Essa é a real. Porque o jogo acaba tentando me compensar, né? Aquele compensar de latency e tal. E aí ele acaba, ó. Ele acaba dando essas vantagens. Os caras, eu acho que talvez eles não vejam. Eles também devem me ver muito bugado, né? Eu devo ficar muito bugado para os brothers. E aí, de repente, eles devem bater e a bola deve estranhamente recuar, sabe? Mas, enfim. Está sendo o suficiente para o meu time ter uma bela sova. Uma bela bilada. Uma surra de pau. Ah, olha. A gente pode votar para desistir. Eu votei para desistir, senhores. Pois é. Só falta um votinho para a desistência aí total da equipe. Vamos ver se vai rolar. Porque eu não quero mais sofrer. Essa é a grande verdade. Eu estou realmente bem triste mesmo. Eu estou ainda até o final, né? Eu não sou do tipo que paro de jogar. Mas, honestamente, eu estou bem chat. Estou bem sat. Puta que pariu. Olha só que desespero. Para não tomar o 6x0, eu vou ter que chegar aqui com tudo e tirar essa bola daqui. Meu Deus, eu estou todo torto. Estou todo torto. Ai, caceta. Será que ele já tem chance de fazer um golaço aqui? Ah, não tem. Porque os caralhinhos de tudo sabem voar. Então, assim, ficou realmente bem difícil essa partida para nós. Tomamos mais um. Pô, vamos desistir, time. Desistimos. Então é isso aí, pessoal. Depois de uma bela partida e uma lavada, terminamos por aqui mais um episódio. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado. Tereço até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu! Obrigado.